Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. Entendi. Esses aí de rolar o ar livre não rolaram aqui no Brasil. Eu não fiz porque, mano, tava muito com medo, assim, de acontecer alguma coisa. Entendi. Mas teve, alguém fez? Fizeram. Entendi, entendi. Certeza. Aqui no Brasil, no ar livre? No ar livre, teve, teve. E tinha um projeto legal, inclusive, de fazer um grande, assim. Teve uma galera que me apresentou até, falou, pô, a gente quer fazer isso. Eu falei, pô, legal, acho que daqui a um tempo dá pra fazer. Como se fosse um teatro ao ar livre, grandão, assim. Você deu uma pirada com a pandemia? Pra caralho. Agora eu já tô melhor, tô mais foda-se, assim. Mas eu fiquei, mano, furioso na pandemia. Mas furioso em que sentido, assim? Medão de morrer e o caralho? Não, fiquei furioso com o político. Fiquei muito envolvido com a política. Entendi. Muito estressado. E aí um amigo meu, até tem um amigo gringo, que ele falou, meu, você tem que aprender um bagulho. Chama The Art of Don't Give a Fuck. Eu falei, pode crer, mano. A arte de ligar o foda-se, tá ligado? Que é muito difícil pra mim também. Mas uma arte de, tipo, mano, você não ligar. Falar, mano, e hoje eu tô assim. Eu tô um pouco melhor nesse sentido. Mas tu era assim, ficou fudido na pandemia e voltou a ser assim? Ou tu sempre foi um cara muito engajado nessa porra? Não, a minha porra é o seguinte. É que eu tava fazendo muita piada de política antes da pandemia. Muita piada com política. E aí, quando o Bolsonaro começou a negar o vírus, eu comecei a ficar muito puto. Porque eu falei, caralho, esse cara tá fazendo isso pra se eleger. Esse cara tá falando, é só uma gripezinha. Só porque ele tá ligado que quando tiver inflação, que é exatamente o que tá acontecendo agora. Quando tiver inflação, tudo custando caro, não sei o que, eles vão falar, olha lá, fica em casa. E não era pra ficar... E eu já sabia disso lá atrás. No primeiro dia que o cara falou isso, eu falei, vai morrer 200 mil. Os caras falaram, cala a boca. Eu falei, não, vai morrer gente pra caralho. Eu comecei a ficar puto lá atrás. E aí, isso me deixou louco, lógico, durante o processo. E aí, só que hoje, eu fiz a minha parte, entendeu? Então, foda-se. Eu não quero convencer ninguém. Se a galera quer ser burra, falar, mano, beleza, não sei o que... Você acha que é... Achei a minha vida, fazer o meu tramo, a minha parte eu fiz e eu tô... The art of don't give a fuck. E essa arte de tocar o foda-se... Tô fazendo meus filmes, minhas piadas, e não tô envolvido emocionalmente. Não tenho raiva, não tenho ódio, eu tenho pena pra caralho, é só. Você acha que isso vem de aceitar ou entender? Não, eu acho que, mano, não compete a mim, entendeu? Acho que eu tô meio maduro que... Aí que entendeu que o negócio não tem... Eu fiz a minha parte, eu fiz a minha... Eu não voltaria... Se eu voltasse atrás, faria a mesma coisa. Talvez não ficaria tão puto só. Do jeito que eu não deixaria eu me envolver emocionalmente. Mas as mesmas postagens, mandaria as mesmas pessoas tomarem o cu, faria as mesmas piadas, tudo igual. Bloquearia as mesmas pessoas, mas não ficaria envolvido emocionalmente, entendeu? A ponto de sentir raiva, de não sei o quê. Isso não, nada. Você faria isso profissionalmente, você não levava pro pessoal. Exatamente. Você iria ser um personagem que tinha o objetivo de fazer isso. Exatamente. Eu ia ficar assim e, na sequência, ia tomar o meu goró e fazer o meu churrasco e falar de outro assunto. Entendeu? Mas eu fiquei envolvidão, assim. Então, assim, pelo menos nesse ponto, eu sou bom na arte de ligar o foda-se. Isso é uma arte, muito importante. Porque, assim, eu penso o que eu penso, daí eu falo o que eu penso, mas nesse aspecto, pelo menos, eu não levo muito pra minha vida, não. E, porra, eu acho isso que você está falando das pessoas que você bloqueou e tudo mais, tem os caras... É foda quando é um cara o teu círculo social próximo, né? Eu não sei se você tem alguém, mas, porra, quando começa o cara a vir falar, justificar qualquer coisa com uma parada absurda, a minha reação... Eu nem brigo. Eu, ah, entendi, legal, legal. Eu nem brigo. Não adianta, porra. Exatamente, ficar de boa, assim. E isso foi um processo meio natural, assim, que aconteceu comigo e que eu parei. Simplesmente, eu não tenho vontade de discutir mais. Entendi. Se vem um cara falar, ah, porque eu gosto, eu falo, puta, que legal. E eu já sei automaticamente que eu nunca mais vou ligar pra essa pessoa na minha vida e foda-se. Não torço pelo mal. Você toca o foda-se pra pessoa. Não, mas eu não sou... Uma coisa que eu achei legal é eu não deixei o lado pesado da história entrar, entendeu? Então, tipo, essa galera aqui, extrema, sabe? Puta, quando morre alguém da esquerda, um cara da direita comemora, quando morre alguém da direita, o cara da esquerda... Isso nem fodendo, assim. Eu fico... Pra mim, é uma pessoa, é um ser humano. Eu falo, caralho, que triste que foi desse jeito por causa disso. Isso não me deixa envolver. Mas, é... Melhorei bastante, assim, no aspecto de ficar só batendo nessa tecla, entendeu? Eu lembro que eu cheguei a fazer terapia, né? No meio do... Eu sei, eu faço terapia, né? Há muitos anos. Só que nessa pandemia, minha terapeuta tava fazendo terapia quando eu liguei pra ela. Falei, caralho, me atende. Tá foda pra mim. Vai se fuder, você. Todo mundo louco, né? E aí... Porra, eu lembro que um dia eu liguei pra ela, cara. E com ela eu percebi o quanto que eu tava... Eu comecei a falar, não sei o que, uma hora. Porra, o Bolsonaro, não sei o que, esse pau no cu, não sei o que, o Bolsonaro... Aí uma hora eu falei, caralho, eu tô há uma hora falando dessa porra, mano. Você se encheu o saco, né? Eu falei, meu Deus, tipo, por quê, cara? Tipo, foda-se, sabe? Não sei o que. Mas é isso. É, no fim do que a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer e... Porque sabe o que que acontece? Você joga toda a expectativa da sua vida num bagulho que você não conhece, cara. Você não controla. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca na minha vida acertei um resultado de eleição. Nunca acertei um resultado, cara. Nunca. A eleição que a Dilma ganhou, eu falei, puta, certeza o Aécio vai ganhar. Eu também. A eleição que o Bolsonaro ganhou, eu falei, puta, certeza quem vai ganhar é outra pessoa, mas ele não sai da internet. Foi ele que... Agora, mano, você vai, as pesquisas estão no Lula, aí você viaja pros interiores, a galera do agro, né, que só quer ter uma arma e pau no cu de quem morreu na pandemia. Os caras vão votar no Bolsonaro, velho. Todo interior do Brasil é o cara. Então, eu fico pensando, se esse cara for eleito de novo, eu vou fazer o quê? Vou pirar? Pau no cu, mano. Vou continuar fazendo minhas piadas, zoar o cara pra caralho. Se for o Lula, eu vou fazer piada com o Lula. É, que você é um cara que ainda vai no sentido de fazer piada política, e você tem que... Só que, mano... Independente de quem ser, você tem que fazer a piada. Só que eu não vou me matar, entendeu? O Brasil é um país que eu amo, eu ainda acho que o ser humano... Porra, o brasileiro é o povo mais do caralho que existe. Só que, cara, desculpa, o Brasil não é a minha filha que tá casando com um cara escroto. O Brasil é o país que eu moro e acabou. E eu também... Zero patriotismo. Zero. A gente de São Paulo, aliás, tem muito pouco isso. De... Dessa coisa de... Ai, não falem mal da minha cidade. Sabe assim? Você acha que o Rio também tem um pouco? Eu acho assim, eu não conheço... Eu não conheci, assim, pessoas que eram... Que eram bairristas pra caralho, assim, não, cara. O que rolava bastante era o carioca zoar o paulista, o carioca zoar o curitibano, mas quando zoa o Rio de Janeiro também, é tranquilo. É, então... Não, mas tem uma... Quando tem um fundo de verdade e a galera não tem muito no que se apegar, o cara se dói, entendeu? Entendi. Tem um pouco isso. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui pra Rondônia, que é um lugar que eu tenho um puta carinha e tal. Foram os primeiros fãs que eu tive era do Orkut de Rondônia. Eles criaram... Caralho, velho. Rabin Rondônia. Falei, caralho. E eu nunca, tipo, tinha prospectado isso pra minha vida. Eu sempre imaginei que, pô, pra mim, se eu tivesse 30 pessoas pra me ver por semana, tava maravilhoso. E aí eu postei meu primeiro vídeo de um fã clube de Rondônia. Aí eu fui pra lá e o Rafinha tinha acabado de fazer aquelas piadas dele lá, que o povo de Rondônia é feio pra caralho. Puta. Tá com a autoestima na merda, não sei o quê. Vai pra Rondônia, aquelas piadas. E aí eu fui pra lá, mano. E fui muito bem recebido. E ele só foi pra caralho mesmo? Não. Pior que não, cara. Só metade. Não, tô brincando. Aí me levaram pra fazer um churrasco, cara. Eu lembro, tinha um juiz no meio, não sei o quê. Não, Rabinho, muito legal que você tá aqui. Pá, não sei o quê. Agora o Rafinha, a gente vai processar, porque não sei o quê. Aí eu falei, cara, deixa eu... Eu nem era amigo do Rafinha na época. A gente era até meio tretadinho, assim. Aí eu falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. O Rafinha não tem nada contra a Rondônia. Ele nem sabe. Ele tá querendo fazer uma piada. Quando o cara faz uma piada zoando Rondônia, ele não quer foder Rondônia. Ele quer que o resto do Brasil dê risada. Então não leva pro pessoal. Então não leva pro pessoal. Então não leva pro pessoal.